Sobe, 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 diga-se na área! Hoje a gente vai fazer um vídeo de México. Todo mundo de México. Todo mundo está representando o México. E a gente vai fazer um jogo real contra aqueles caras ali. Eles chegaram falando que era nosso fã, não sei o quê. Eles iam bater uma bola aqui do outro lado. Aí a gente fala assim, vamos gravar um jogo real contra os caras. Vocês topam no encontrinho, um jogo real? Mas toparam na hora. Na hora, vamos aí. E aí, a gente aproveitou que a gente fez aquele teste que o brigadeiro foi bem. A gente quer ver se o brigadeiro vai bem em jogo real. Uma coisa é um desafio, pega aqui, pega aqui. Agora jogo, aí que a gente vê se o cara é bom mesmo. E aí eu liguei, briga, você pode vir? Pá, ele veio. Briga, vem pra cá. Monstro. Mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade, hein, mano. Monstrão. Beleza? Tá pronto? Hoje é valendo, pai. Mano, os caras estão ali. E quem perder, pagou o moço. Se a gente perder, você paga. Não, não, vamos aí. Você está com vocês. E pode falar, todo mundo fala, ah, jogo real tem que ser com gente grande. Os caras... Maior que isso aí, só o brigadeiro. Vai começar o jogo. A partida vai até 5 por enquanto. Se a gente ver que ninguém está cansado, a gente continua. Beleza? Porque a quadra é grande, né? Três contra três. Tui parado? Vai! Allez! Vule! Próximo! Pênalti claro, foi... Não, pênalti claro, foi pênalti, não foi? Pegou, pegou, pegou. Pênalti claro, pegou. Mano, você viu que sinceridade do maluco? Pênalti claro, já disse a irmã. Mano, e o cara podia falar, não, não foi nada. Fala a seleção pra galera, já se divulga aí. Marcha Underline em pé de 11. E por igual é honesto, Dilmao. E sai que não é uma bola? Brigadeiro, vamos tentar. Ei, o Briga é pegador de pênalti. Agora, batedor. Bomba não, hein? Ei, a gente tem duas notícias, né, Japa? É uma boa e uma ruim pra você, mano. Acertando o saco, qualquer coisa vem. Então não tem mais notícias, vai. Vai, Brigadeiro. Olha, bomba! Não vai gostei! Pegou! Pegou! Ai! Dança, 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 dança. Caralho! 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 Obrigado, nossa, que toque! 2-0, hein, sorriso! Pode ir, pode ir! Volta, volta! Tá dentro, tá dentro! Tá dentro, tá dentro! 2-0, hein, brigadinho! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Pode fazer! Tá maltratando a bola, irmão! Vai, 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 vai! Ah, isso aqui é esse aqui, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ah! Vai, vai, vai! Boa! Foi boa, brigadinho! 3-0, vai, eu brinco! 2-0, vai, vai, vai! Deixar no mano pra ele também... É, lógico! Como é isso? Ei! Olha! Tá tudo bem na minha boca! Vai, 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 vai! Ai, vai! Tá no meio, tá no meio, tá no meio! Vem cá! Um! Face! Vai! Ah! Aiii! Aplausos Vou abrir pra você Fala 1 gol Aplausos 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 Quando tiver Aplausos 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 Vou agarrar a roupa de cara! Vou agarrar o meu pai dele! Ok! Obrigado, ele me trabalha! Rupão! Vem, mano! Vem, vem! Japa! Ficou! 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 Eu não me engano! Ficou! 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 Vai, vai, ó, vai aí! Vai aí! Vai aí! Acabou, acabou! Pegou! Pegou, pô! Pegou, pô! Rapaziada, o moleque cara tem que ir embora já pro futebol deles lá. Instagram? BrunaVS. JPM, Leo7. Marcio Underline, Pérez11. Rafa Underline, Alessio10. Rapaziada, muito obrigado! Espero que vocês tenham gostado desse jogo real. Pegou leve, cê viu que eu nem marco. A gente queria ver ele trabalhar. O vídeo era dele, não é o nosso. Briga, deitou. Tanto na cobertura, atacando, defendendo... Sabe quando o time passa pra final, e aí na final os caras falam que tá com uma mão na pasta? Tá com uma mão no canal. Mas falta, sabe qual outra pasta que falta? Não, é ele que decidiu no lugar e cativar os inscritos. É verdade. Porque no último vídeo ele não foi bem nessa parte. Então vamos deixar ele cativar os inscritos. Mudar a imagem dele. Você tem dois segundos. Não, 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 vocês botam pressão. Não, calma. O tempo é seu aí. Não, eu tô sendo natural. Então vai. Fira a troca. Pare com os seus inscritos aí, olha pra câmera. Vai. Galera, é o seguinte, eu tô começando agora aí, participar dos vídeos aí com o Ginga, juntamente com o Lu, o Diego e o Henry. Eu gostaria muito de estar dando continuidade aí com eles. É um mundo novo que eu tô conhecendo agora. Eu tô me dedicando muito nos treinos de goleiro, e gostaria que vocês me ajudassem aí. Comenta aí. Brigadeiro aí no canal do Ginga. Dá uma moral aí. Brigadeiro no Ginga. Se Deus quiser vai dar tudo certo aí. Valeu rapaziada pela moral. Obrigado. Se inscreve no canal, deixe seu like. O Romeu é um milhão. Mano, segue nas suas redes sociais. Arroba aí de vocês. Arroba aí de vocês. Arroba aí. Tamo junto, beleza? Tamo junto. RG? 437 do... Número do seu celular? 011 9... Tchau, tchau.